E aí molecada esperta do YouTube sejam bem-vindos ao canal João Code estamos aqui hoje fazendo um vídeo de mata-mata devido a pedido dos nossos inscritos aí beleza bora começar aqui então tem uma galera aí participando com a gente que são 11 pessoas tá e vamos lá molecada vão matar esses parça aqui deixa eu ver nosso time aqui ó galera que tá aqui com a gente representando aí ó e bora lá esse aqui é o último adversário vai ser arma restrita tá bom galera então vai ser só na carabina e bora molecada bom eu vou me esconder aqui primeiro ó esperar eles vim né acertou miserável bom já estão vindo ali ó vamos tentar acertar na mira livre né é mesmo é eita cadê esse cara porra mano fantasma você é louco olha os caras vindo ali nossa todo mundo roubando meu skill ó cara toma tem outra linha e os caras roubando vamos pô nossa matei rolando esse é o bicho é o mesmo homem doido bora galera vamos lá vamos pra cima toma levei mais um sequência de vítimas eita o cara nossa toma eita outra aqui e hoje eu tô matador demais é a verdade não minto toma de novo vamos lá galera tô esperando um pouquinho que eu tô sem vida bora vamo lá toma eu tô matando muito em nós vamos lá nossa coitado desse anjinho tô matando toda hora bora bora toma aí vai se fudeu se fudeu o problema tá aí um parça aqui nossa errei bora carai esse cara não morre toma morre diabo vamo lá galera tem um cara aqui ó negado tá tudo aqui olha a guerra que tá esse aqui matei um que que é isso olha o cara nas costas se fudeu eita toma ó o cara aqui nossa errou e acertei bora bora a de novo nas costas puta que o pariu bora lá vai cê rei tá a guerra toma matei olha acabando matamata aqui levei mais um tem um cara ali tem um cara ali pega vai vai nossa pegaram beleza tá todo mundo ali do time desse toma aí roubaram meu que o de novo caralho vamo 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 pra cima bora bora tem um cara escondido ali atrás em ó meu time tá indo aqui pegar essa arma aqui vai matei mata mata levou beleza e tá aí molecada espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje fiz esse mata mata aí devido a vários pedidos aí dos inscritos beleza então agradeço todo mundo que participou aí espero que vocês tenham gostado se gostou clica no joinha em baixo para fortalecer o canal aí se inscreva também para não perder os próximos vídeos valeu fiquem com deus até a próxima e fui e aí